O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que o mês de outubro registrou 13.911 focos de queimada na Amazônia. Esse dado representa um aumento de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. Faltando dois dias para encerrar outubro, o acumulado anual já registrava 100 mil focos de queimadas, número 33% maior do que o que foi registrado em todo 2021. O maior número de queimadas em outubro foi no estado do Pará, com mais de 7 mil, o equivalente a mais da metade de todos os incêndios. Na sequência vem o Amazonas, com cerca de 1.500 ou 11% do total. Maranhão aparece com 9%, Acre com 8% e Mato Grosso 6%. No acumulado de 2022, 101 mil focos de queimadas foram registrados. Nesta semana, os dois países europeus que financiam o Fundo Amazônia, principal política financeira de preservação do bioma, sinalizaram que vão voltar a injetar recursos. O financiamento foi interrompido por causa do desmonte das políticas ambientais no governo Bolsonaro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu comparecer à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A COP 27 vai ocorrer entre 7 e 18 de novembro, no Egito. O petista foi convocado pelo governador do Amapá, Valdês Góes, do PDT, presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.